Deve usar o time debaixo, talvez? Vamos inovar nesse time aqui Como se eu trabalho por um dia sem carteira assinada? Todos os dias eu trabalho sem carteira assinada? Todos os dias, infelizmente. Ou não, depende. Há controvérsias. Vou colocar aqui no Shion. Vou colocar aqui no cano mesmo. Vou colocar aqui no cano mesmo. Vou morrer! Não vou me encombar. Não vou me encombar. Não vou me encombar. Não vou me encombar! A única diferença nesse jogo é Cosmo, velho. Cosmo é muito chato. Diga-me. Agora vamos. Deixa eu pensar aqui, vamos ver os seus... Ué, Mike, a única coisa que faz falta é Cosmo. Os restantes estão tudo de boas. Os restantes não precisam de mais nada, podemos dizer. O meu ípilus está do mesmo jeito que sempre. Não muda no meu ípilus, não. Quer dizer, meus personagens não mudam, né? Melhor dizer. Aqui, você. Vamos cancelar o contrato aqui, né? Nada de ficar botando contrato na minha galera. Vou colocar mais um aqui. O que ela está brilhando aqui? O cara está usando a build caça? Ele está usando a build caça. O cara está usando a build caça? Vou colocar aí, cara. Coloque-me. Quebrou o chão. Quebrou o chão, gente. Quebrou o chão, que é cura. Depende. No turno dele, ele cura 14. Agora ele está curando 7. A menos que ele crie, eu não sei, ela está com 7k. Tinha que dar tanto ataque assim. Virou bem. Virou bem. O Epitrinus cura mais quanto mais ele tem, não. Ele cura apenas uma vez. Ele cura só uma vez. Acho que ele crie. Se não me engano eu não sei como é que é. Mas ele não cure mais, não. Então eu me recorde disso. Por que ele já teve vezes que eu usava 4 selos de uma vez? Então vamos... socar aqui. Por que eu posso socar? Tá bom, eu tenho os mesmos. Vou ter que purificar esta bolsa aqui, né? Ixi, agora perdi meu negócio e Artemis vai viver. Ué, então vamos tirar isso depois da prova aí, nem me lembrava disso. Vou voltar a usar o meu Hypnus com Xun MM então. E agora o cara vai eliminar alguém? Cara, jogar sem cura é tempo. Ih, foi no meu mocinho ali. Se eu jogar com o Hyper de novo a gente vai dar uma conferida. Ele sempre coloca adoecendo na roda da onda ou o Hyper. O que? 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 O Edmundorie Léo É, mas você está procurando 14k e a metade... É, como o Ford, a metade e foram 47 que ele está procurando aqui então já deu uma nossa prova. lógica. Ah, do cano do cara que vai fazer uma boa O cano do cara dando 20 hits ali em mim Difícil, né? Ai, é o display da pessoa Vamos dar ataque Acabou Aqui vai dar zica Mas consegui ainda Sobreviver Deixe-me jogar primeiro que o meu Cada vez Temos que eliminar Ah, eu mirei errado aqui Triste, triste Tchau 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 Tchau